Olá contador, olá contadora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e a gente vai responder aqui dentro desse vídeo tentando ajudar você contador, você contadora ou quiçá técnica em contabilidade que pretende iniciar o seu escritório de contabilidade. Nós temos essa missão e uma das dúvidas de quem está iniciando é contador pode ser MEI? Bom galera, já vou direto ao ponto, contador não pode ser MEI, não pode ser um microempreendedor individual e a gente ao longo do vídeo vai explicar para vocês o motivo e também vou falar para vocês quais são as alternativas para você iniciar. Em 2011 eu comecei o meu escritório de contabilidade, eu formalizei o meu CNPJ e naquele momento era permitido iniciar como MEI, como microempreendedor individual. A partir de 2017 o comitê gestor do Simples Nacional, ele excluiu atividade de contabilidade, contabilista, técnico em contabilidade, enfim, todas as atividades relacionadas à profissão do contador, do técnico em contabilidade, dessa possibilidade de ser o microempreendedor individual. Você pode se formalizar como uma microempresa optante pelo regime do Simples Nacional, porém, como MEI, como microempreendedor individual, não é mais. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, porque assim, eu lembro que quando eu comecei me ajudou muito essa situação, essa questão de poder iniciar como MEI. Eu acho que o contador, ele é um parceiro do governo, ele é uma profissão que presta serviço, até mesmo de forma, auxiliando na gestão do governo, onde a gente gera declarações, nós fazemos a apuração do recolhimento dos tributos que mantém toda a estrutura social. Só que, quando o governo tirou essa possibilidade do contador ser microempreendedor individual, ele meio que dificultou o início daquele contador que tem poucos recursos financeiros e que talvez não teria ainda a situação para formalizar uma microempresa. Eu acho que deveria, assim, ter uma flexibilização, nesse sentido, até mesmo com uma visualização de que o contador é um parceiro do governo, mas isso é a minha opinião. Eu gostaria de saber a sua opinião. Então, vamos trocar uma ideia aqui nesse sentido. Deixa nos comentários aqui o que você acha. Você acha que, se fosse possível, se existisse ali uma brecha para o contador iniciar como microempreendedor individual, isso ajudaria? Ou você acha que, indiferente, não faria muita diferença? Bom, o fato é que, hoje, o contador, ele não pode iniciar a sua jornada do seu escritório de contabilidade como microempreendedor individual. Eu gostaria até de compartilhar com vocês uma experiência que foi o meu início. Quando eu comecei o meu escritório de contabilidade, eu comecei, de fato, eu iniciei como pessoa física, depois, passou algum tempo, eu migrei para o CNPJ na condição de MEI. E aí, eu fechei o meu primeiro contrato, onde eu precisava apresentar notas fiscais para o cliente, precisava apresentar notas fiscais para o cliente. E o que aconteceu? O meu cliente exigia nota fiscal. Eu não tinha condições de formalizar ali uma microempresa naquele momento. Eu não conseguia fazer uma microempresa naquele momento. Eu não tinha como fazer. E a condição de microempreendedor individual, cara, me facilitou muito. Porque eu consegui regularizar de forma rápida, no meu endereço residencial, eu consegui um CNPJ, eu consegui formalizar um contrato com aquele cliente e eu consegui, na época, morando no Rio de Janeiro, a gente gerava nota carioca. Então, assim, para o cliente gera um pouco mais de credibilidade. Quando você, se você falar que você é MEI, talvez ele fique meio, pô, é um cara pequeno demais, será que vai dar conta de me atender? Mas, quando você apresenta uma nota fiscal, um documento fiscal, uma nota fiscal, isso aumenta um pouco da sua credibilidade e da credibilidade da sua empresa, porque poucos são os que apresentam notas fiscais sobre os serviços prestados de contabilidade. Então, naquele momento, assim, eu tinha um contrato, a gente formalizou um contrato com o meu CNPJ e nós tínhamos uma nota fiscal. Eu acessava o portal da prefeitura, lógico, eu tinha uma inscrição municipal, eu tinha um alvará de funcionamento, então eu precisava disso para fazer a emissão da nota fiscal, mas era uma facilitação para o meu início. Eu não precisava nem de certificado digital, no portal da nota carioca naquela época. Hoje, o microempreendedor, ele não usa mais o portal da prefeitura local para emissão de nota fiscal. A nota fiscal, antigamente, era para MEI, era através do portal da prefeitura. Só que lá tinha uma opção onde a gente cadastrava uma senha e essa senha me permitia gerar a nota fiscal. Cara, isso era fantástico para quem está iniciando. Você já formaliza ali no CNPJ, já tem uma nota fiscal. Para o contador que está iniciando isso aí, na minha opinião, ele ajuda. Ele ajuda no sentido de o cliente te ver, passar a te ver com outros olhos, né? Quando você apresenta uma nota fiscal dos serviços prestados. E aí dá um pouco mais de credibilidade para o seu serviço. Fato é que hoje ele não pode ser microempreendedor individual.